E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. E a gente já tá aqui se preparando pra sair, nosso primeiro dia no Tennessee. Tá um sol bonito e vamos ver o que que acontece e o que que eu posso filmar aí pra vocês, ok? Vocês já viram como é que é a montanha russa aqui do pessoal no sul? É assim, eles fizeram, eles fazem uma trilha pela montanha e a gente vai entrar num desses carrinhos que eu já mostrei pra vocês no vídeo. E, deixa eu falar mais perto aqui, que eu acho que tem muito barulho aqui. E aí eu vou tentar filmar de lá de cima. É beleza, é montanha russa nas montanhas. Vamos ver como é que fica isso aí. Não, não pode ir embora. Can't go back Does it go on it's own? Whoa Oh Remember to have fun Woo 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 It should be it for this This is the Russian mountain Rússia dos Redneck Vamo que vamo É uma montanha russa Meia louca né Que sobe a montanha e depois Desce Eu não sei como é que vai ser Eu segurando essa GoPro E descendo a montanha Eu acho que vai ser tudo beleza Segurando a GoPro Com a mão esquerda E a mão direita no freio Vamo ver como é que vai ficar Oh my gosh It's scary hein Mais subida Uh Batman Vamos lá Minha esposa vem atrás, não sei como é que está a filmagem dela atrás, e eu estou aqui na frente, é agora que vai começar a brincadeira, já bem que eu não comi muito no breakfast. Música Aqui está o ponto de frente, tenham fulgurado, tenham fulgurado. Fulgurado? Música Oh, como esse? Música Música O que é isso? Esse revnec sabe fazer montanha-russa, meu. Nossa, caraca! Vou usar um pouquinho o freio aqui, meu. Senão não dá, não. Jesus! Vou dar uma freadinha aqui, senão o cacho pega. Vou dar uma freadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Estas caras tem freios. Se você tiver uma freio aqui, ele vai continuar com você. Ok. Deixem-se assim? Sim, você vai lá. Ok. Vamos lá. Vocês podem isso, vocês vão, realmente, slow... ... Vem cá.